Olá, lindonas, tudo jóia? Bom, nosso vídeo de hoje vai ser uma coisa totalmente diferente, que é o cozinhando com a abril. Será que vai ser alguma coisa daí? Eu não sei. É o seguinte, toda vez que eu vou fazer alguma receita, eu sempre falo que eu vou estar gravando pra vocês, e toda vez que eu esqueço, definitivamente, eu não lembro bem da receita que eu vou lembrar aqui de Instagram. Mas hoje, eu falei, não, hoje eu vou gravar em Cozinhando com a Pri, até porque é uma feira, porque no blog tem uma parte dedicada só pra isso. Cozinhando com a Pri, e você entra lá, tem uma receitinha de um prato que eu vesti na foto. Feira, né? Então, pra não ficar assim, desse jeito abandonado, eu resolvi fazer uma receita pra vocês. e o que eu achei legal de vocês é que é o seguinte, quando a gente fala de fundir de queijo, ok, fácil, só que o que é diferente é o seguinte, é feito na panela de arroz elétrica. Então, assim, hoje acho que, sem graça, todo mundo tem uma panela de arroz elétrica, pelo menos a maioria das pessoas já tem. Então, dá pra fazer, que é muito mais fácil do que aquele suporte próprio pra fundir. Eu mesmo não tenho suporte próprio pra fundir, e muita gente acredita que não tenha, mas tem a panela de arroz. Então, eu já fiz, deu super certo. E agora, eu vou reproduzir pra vocês também, ensinando como fazer na panela de arroz. Certo? Lembrando que fica super legal quando tem muito mais tempo quentinho e dá o mesmo sabor, porque até porque o modo de fazer é parecido com o outro, é feito na panela normal. O que muda é que na hora de ficar preservando quentinho, na hora de ficar esquentando, vai ser na panela de arroz. Isso é uma coisa que muda, tá bom? Então, se você quer continuar assistindo esse vídeo, que é bem fácil, bem rapidinho, um jantar a dois é uma delícia, é só você continuar assistindo e vem comigo. Será que vai rolar alguma coisa? Vamos ver. Bom, então, vamos começar. Nós vamos precisar de 200 gramas de queijo, cortadinho assim, mais grossinho, ralado mais grossinho. Um pacote de creme de queijo, esse aqui é o da Maggi. Ele é pra sopa mesmo, é bem fácil de achar no mercado. Meia caixinha de creme de leite, da chefa esse, e meio litro de leite desnatado. Você pode usar o integral, se você não gostar de desnatado, tá? É que, além de ficar menos gorduroso, a receita que eu vi também ensinando, que foi a Pa Soares, acho que é do Cozinhando com a Pa, ela tava mostrando com leite desnatado, tá bom? Então, vamos fazer agora. Leite na panela, com o fogo desligado, tá? Pra não empelotar o nosso creme de queijo. E agora eu dissolvo todo o conteúdo do pacotinho dentro da panela. A gente liga o fogo, no fogo baixo, e vai mexendo devagar, pra ele dando uma engrossada, ficando numa textura bem... Depois de esfriar um pouquinho, nós vamos colocar aquele queijinho ralado, e mexer, misturando bem. E agora, vamos esfrejar meia caixinha de creme de leite. E mexer também. Assim, o nosso creme já vai estar prontinho, pra gente colocar ou no richô, próprio pra fundir, ou então na panela de arroz, que é pra onde eu vou colocar o meu. Já já eu mostro pra vocês os meus acompanhamentos e como ficou. Prontinho, o nosso fundir já está pronto. Ó, viu? Na panela dá super certo também, e fica bem quentinho. Como acompanhamento, eu peguei ovinhos de codorna, presunto, salsicha, e pãozinhos também, que no estilo piscina, que também pode colocar várias coisas saudáveis, como aquela cenoura baby, que é pequenininha, brócolis, e por aí vai, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você gostou, é só você dar um curtir aí embaixo, compartilhar e se inscrever também no canal. Um beijo, e até a próxima, na cozinha com o Pri! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho